Olá, pessoal, e eu sou a Nath, mãe da Keké. E aqui no... Na casita Madrigal! Foi daqui, Bruno! O Bruno com um rato na cabeça, viu? Nada, a Isabela passando ali raivinha. Galerinha, eu vou ser a... Abuela. A Buena. Abuela! E a Keké é a Moana! Mirabel! Você não é a Moana? Moana 2.0. Keké tá brava, gente, que eu tô chamando de Moana. Galerinha, é o jogo do filme Encanto! E a gente vai aqui explorar o mapa, né, Keké? O quê? Olá! Você tá bem? Tudo bom? Gente, parece ser muito linda a casita. Eu e a Keké, a gente assistiu o filme, mas, gente, eu não lembro de nada! Tá, eu não sei... Ah, Keké, vamos ver os detalhes! Gente, cadê a Keké? Aqui? Gente, eu acompanhei a outra Moana, pensando que era a Keké. A Moana 2.0. Olha essa pintura! Los Madrigal! Olha eu lá, gente, eu sou a mandante da turma aqui, ó. Mãe! Olha só a Luísa, galera, a Fortuna, apesar que eu tô bem Fortuna também, olha só, gente, que idosa, que fez uma academia, ganhou uns músculos, e a Moana... Vamos ver a Keké... Sim, a Abuela Barranati. A Moana! Moana, vem cá! Gente! Vem aqui, Moana! O quê? Por fogo no seu cabelo. Eu vou virar a Isabela! Gente, eu quero ver! O quê? Eu quero ver se ela vai soltar a Fro. Vamos ver. Aqui, galerinha, vocês podem escolher os personagens, né, Keké? Sim. Solta a Fro! Vira a Moana de novo. Ah, essa Moana, essa aqui vai ser mais a Moana. Fala a verdade, mamãe. Não, a Moana, a outra é a Moana. Tenho certeza, gente. Não, mamãe, não tem nada a ver... Porque você é brava que eu tô chamando de Moana. O quê que é isso? Que não teria d'água danouce? Umas prosinhas. Umas prosinhas da Isabela. Ok, galerinha. Ninguém mais vai entrar nessa caseta. Você viu o Antônio? Gente, o Antônio é muito foco. Vamos ver se a gente acha um Antônio por aqui, Keké? Vamos. Olha, Keké, olha pra cima. Que lindo! Meu Deus! Eu já quero ir pro meu quarto, mamãe. Vamos lá. Eu sou a comandante aqui da casa. A abuela. A buena. A abuela! Dá pra entrar nas portas, Keké! Mamãe, aqui é do Antônio. Vamos ver. Vamos ver o quartinho. Será que a gente vai achar ele? Gente, o Antônio é muito fofinho. Entrei. Mamãe, olha isso. É uma selva que nem o quarto dele. Sério? Sim. Olha a abuela, gente. Por que eu não consigo entrar aqui, Keké? Entrei. Eita, mãe. Melhor. É igual o tigre. Olha o tigre. O tigrinho. Que bonito. Cuidado, Keké. Vai morrer. Tu vai morrer. Vai morrer. O que tem água na parede? Uns leves bugs, gente. Será que dá pra montar no tigre? Não, eu tentei. Tipo... Gente, o túnel. O cúmulo. Túnel. Ô, Moana. Você manda nos mar. Aqui não, querida. Volta. Ah, ok. Vamos ver se a gente acha o Maui magro. Não. Maui desnutrido, gente. Porque... Você sabe o que eu tô falando, né, galera? Vamos ver o quarto do Camila? Porque a gente não sabe como é o quarto do Camila. Ah, não. Tem como entrar. Não tem? Não, porque não aparece o quarto dele no filme. E essa aqui? Não, eles também não, porque não aparecem. Ah, então vamos aonde? Estão chamando a abuela. Abuela, sou eu. Cadê? Aonde? Tem uma menininha em cima. Gente, a pronta fala. Olha isso. Gente, que medo. Que viagem é essa, velho? Ah, olha. A passagem secreta do Bruno. Sério? Aham. Eu tô atrás da casa, gente. Olha. Ai, que susto. Tem um monte de rata aí, menina. Que legal. Ô, Moana. Volta. Oi, eu tô aqui do lado de fora da casa. Como que eu faço pra entrar? Eu tô perdida aqui. A abuela tá perdida. E eu também não. Gente, a casita sem a abuela não é casita. Vai desmoronar. Aqui. Vamos ver o quarto da Isabela. Vai desmoronar. Tô só avisando. Uou! É lindo? Muito. Espera aí que a gente vai fazer um show. Se eu cansasse e brotasse tudo aquilo que eu sinto, é a hora que eu prescinto. Uou! Ah, não sei a letra, gente. Ai, o cactos! O cactos! O cactos! Que susto. Apareceu só seus dentes na tela aí, ô. O cactos! O que é isso? Tem uns peixes? É um aquário, né? Não. Não. Eu vou entrar no meu... Não tem como entrar no quarto da abuela, gente. No quarto da Julieta também não tem como. Eu tô no da Isabela. Já saiu? Aqui é o meu quarto, mamãe. Pera. Olha só. Já que eu não tenho dó, o meu quarto é assim, olha. Tadinha! Não gostei. Aqui, onde a Mirabel coloca a visão do Bruno pra encaixar as peças. O quê? Tô entendendo nada. Eu vi o filme, gente, eu não lembro de nada. Só sei que tem a moana. Não! Ai, chega! Mal e magro. Ai, meu Deus. Dá para espionar tudo aqui. Você vai cair daí, criança. Ai, você que tá me empurrando. Você vai cair daí. E se eu cansasse e brotasse tudo aquilo que eu sou. Canta aí, KK. KK, sabe as músicas. Vira para a câmera e faz seu show. Que? Qual música eu canto? Não falamos do Bruno. Não, não, não. Não falamos do Bruno. Mas íamos nos casar, íamos nos casar. E estava pronto, não. Irma, não. Olha a minha cara atrás de vocês. O lindo céu. Bruno chegou, já tocando o terror. Vamos sequer. Justo! Vem atrás do Bruno, vamos desvendar o segredo dele. Vem. Vai trazinho, ó. Nossa, eu sou muito indiscreta, gente. Ai, o quarto do Bruno! Mentira! Olha! Não falamos do Bruno. O que é isso, gente? Não, não, não. Olha a tempestadeira. Tem como entrar. Olha. Olha a escadona. Vamos perseguir ele. O que a gente vai desvendar esse segredo dele? Eu sou muito de graus na casita madrigal. Podia existir um jeito de subir com mais de a mais não. Quantos... Quantos de graus que eu vim aqui, meu Deus? De graus, gente. Bruno, seu quarto é o pior. O que é isso, gente? Tem uma fumaça verde aqui. As visões do Bruno. Olha eu meditando. Silêncio. Eu estou vendo. A Keké vai chegar em 700 mil inscritos em 2022. do Bruno em cima de mim. Que susto. Nossa, nem meditou. Vai lá meditar, menina. Ok. Eu quero ver qual vai ser a sua visão. Vamos ver qual é a visão da Keké, gente. Ok. A minha visão é que a Nath vai parar de chamar a Mirabel de Mirabela e Moana e parar de chamar o Bruno de Mal e Magro. Ai, que medo, Mirabel. Gente, a Mirabel. Pega a Mirabel. A Mirabel está sempre sorridente, né? Que isso, gente? A vela ilumina de verdade. Que dó. Pega a vela, Mirabela. Meu Deus do céu. Que isso, gente? Pega a vela direito. Eu vou apagar essa vela. Se você não parar. Não pode apagar a velita, porque senão nós morreremos. Deixa eu apagar essa vela aqui. Estou sentindo um pouco de falta de ar. Socorro. Você sabe que não é isso que acontece, né? Não? Eles não morrem? Não. É a casa que desmorona. E os dons não tem. Os doces? Não tem mais dons. Não tem mais doces? Olha, chica. Vai. Cole-se, cole-se, cole-se. De paciência. Pô, você está aqui é verdade? O que é que você está brigando comigo de verdade? Já saiu da casa? Sim. Ah, tem como entrar no quarto da Luísa, sendo que nem aparece o quarto da Luísa. Onde que é o quarto da Luísa? Está aqui? Eu descobri uma passagem secreta. Olha a cama dela, tadinha. Cama de pedra? Aham. Mas é porque ela é muito forte, gente. Ela dorme na pedra. Ela é máscara. É verdade. O que é isso? Uma academia da Luísa, gente. Será que tem como fazer academia aí? O que é? Acho que não. Olha os troféus dela. Os troféus. Olha, que legal. Uma piscina. Uou! Mona, está no... Uh, escalada. Eu amo. Nunca fez. Não, é que alabona. Ó, não vai cair no precipício aí, sua doidinha. O que vai acontecer? O que será? Você morre, né? O que aconteceria na vida real. E se eu brotasse... Tudo aquilo que eu sinto, é a hora eu preceito. A aflição vem da pressão pra ser a filha perfeita. Se eu pudesse viver, quero só viver. Um furacão de flores rachar. Eu sou muito cantora. Vai! Ah, não tem como! Então vê. Ah, eu ia pular aqui no refrão. Morreu o tempo. Ah, eu estou pulando de fora aqui. Mona, eu estou pulando. O que está acontecendo aqui, gente? Estou entendendo, é mais nada. O que está acontecendo? Que loucura. Espera, gente, vou resolver. Eu estou abastada de trás. Aê! Menina, que amados! Eu sou a abuela, me respeita! Ovó, sabia que se você descer aqui e nunca mais voltar, você ia ganhar um superpoder também? Eu não tenho superpoderes. É agora! Agora não volta mais. Isso, muito bem, guavó. Quem sou aqui ficaria livre de mim, mocinha? Mas não ficou! E que dó dela. Olha as fotinhas aqui, vem aqui. De quem são essas fotos? Da Luísa. São todas da Luísa, gente. O que aconteceu aqui com a Luísa? Ai, Luísa, o que você estava pensando? Ela virou um cururu! Gente, o que aconteceu aqui? Tadinha da Mirabel! Tadinha de mim! Tá, me leva no quarto da florista. Tá, então o quarto da florista... Não, deixa eu ver... É pra cá. Aqui! O quê? Um minutinho, já volto. Aqui, onde a Isabela vai descendo no balanço e vai cantando. Me falou que a vida ideal No momento viria pra mim Chorei! Me falou seu poder Vai crescer como as minhas Neste jardim Nada, ela. Não, gente, eu fiquei muito emocionada com esse cactos aqui. Eu amei o cactos! Então, galerinha, gostaram do tour pela casita de Encanto? Eu amei! Eu também, gente, é muito parecido, né, Guilherme? Sim. Com o filme... Assim, eu não lembro de muita coisa do filme, mas eu lembro da casita, que é muito fofinha. Eu lembro de bastante coisa, galera! Porque assistiu duas vezes e já adorou, gente. Sim. Mas então, foi isso. Tem gostado? Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de deixar o seu like. O que é que é? Esqueça de deixar o seu like aqui, não. Não, não esqueça. Ah, ok. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijinhos. Oh, meu lindinho. Me desculpe, viu, de trazer essa pessoa má aqui pra esse quarto, viu? Sai, Isabela! Que grossividade, gente. Tchau, 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 tchau.